Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, meus amigos. Há quanto tempo que eu não falo do Nubank aqui no canal, né? Nubank ultrapassou o Banco do Brasil. Quem diria um dos bancos mais antigos do país ser ultrapassado em quantidade de clientes pelo Banco Digital Nubank, a fintech que vem dominando o mercado digital aí em fintechs. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dá uma olhadinha nessa matéria. O Nubank ultrapassou o Banco do Brasil em número de clientes bancários. O Banco Digital registrou 77,7 milhões de consumidores com contas no segundo trimestre de 2023. Subiu 4,4 milhões em três meses. O Banco Central divulgou os dados no ranking de reclamações do segundo trimestre do ano. Agora, o Nubank ocupa a quarta posição entre os bancos com mais clientes no Brasil, atrás somente da Caixa Econômica Federal, com 150 milhões. Bradesco com 104 milhões, que já já vai ser ultrapassado também. Itaú com 100 milhões, 99,9 milhões, que também logo, logo será ultrapassado, né? Número de clientes bancários. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Banco Central divulgou. Caixa Econômica tem aí 150 milhões. Eu vou arredondar, tá? Todos os números aqui eu vou arredondar para mais ou para menos. Então, Caixa Econômica Federal no primeiro trimestre, 149,9 milhões. E no segundo trimestre, 150 milhões, né? Uma diferença de 0,5. O Bradesco, 103 no primeiro trimestre de 2023. E agora, no segundo trimestre, 104,5 milhões, 0,8 a diferença para mais. O Itaú, 99 milhões de clientes no primeiro trimestre, 99,9 no segundo trimestre, 0,9 para mais. Cresceu. Até agora, o Itaú, dentre esses três, foi o que mais cresceu. O Nubank, 73,2 para 77,7 milhões, um crescimento de 4,5. É o maior crescimento do ranking até agora. Banco do Brasil, 74,2, 74,6, cresceu 0,4. Santander Brasil, 63,1, cresceu 64,4, um crescimento de 1,2. Banco do Brasil, 48,8, que aqui no caso está juntando o PicPay, né? Com certeza. E também, 50,3, 1,5 a mais. Mercado do Crédito, é o Mercado Livre, Mercado do Crédito, 45,6, 47,4, um crescimento de 1,8. O AME Digital, 32,4, 32,7, crescimento de 0,3. O PagSeguro, 28,7, 29,5, 0,8, o crescimento dele aqui, tá? Bem, vocês observam que, dentre esse mercado que foi divulgado aqui, o Nubank é o que mais teve uma expressão maior em crescimento. Logo em seguida, você pega aqui o Banco Original, porque ele está... Logo em seguida, você pega aqui o Mercado Crédito, que é o Mercado Crédito ou o Mercado Pago, né? 1,8. Mas quando a gente olha aqui os bancos grandes, que é a Caixa Econômica, deu 0,5, Bradesco 0,8, Itaú 0,9. Banco Brasil 0,4. Ou seja, o que que os grandes bancos estão fazendo que vem perdendo dessa forma, deixando que os bancos digitais cresçam dessa forma? Se você pegar o Santander, por exemplo, com tantos... O Santander, ele comprou a fusão do Banco Real, a BN Enroll Bank, né? E você pega os outros bancos meridional, o Banespa e outros bancos regionais que o Santander se incorporou, né? Aí você pega 64,4 milhões e o Nubank, 77,7 milhões, né? Ou seja, da forma que o Nubank vem fazendo, daqui uns 2, 3 anos, ele ultrapassa, com certeza, o Itaú, ultrapassa o Bradesco. Talvez a Caixa Econômica um pouco mais difícil, chegar a 150 milhões, nós temos aí 215, 220 milhões. Então, 150 milhões de pessoas cadastradas na Caixa Econômica Federal, é muita gente, né? E aí a gente observa o que o Nubank está fazendo que cresce dessa forma. Acontece que o Nubank, vocês podem ver, quando você conversa com os jovens que têm conta com o Nubank, o que eles esperam do Nubank? Atendimento. O que eu mais escuto aqui no canal é ouvir e falar que o Nubank tem um bom atendimento. Como que pode um banco com 77,7 milhões de clientes, contra um banco que tem 64,4 milhões, o banco digital com 77 ser melhor em atendimento contra o banco com 64? O que o Nubank tem de tecnologia que esses bancos não viram ainda a excelência do atendimento desse banco digital? Observem vocês, que o Nubank não tem grandes volumes de cartões de crédito. O Nubank tem apenas um cartão Gold, um cartão Platinum e um cartão Black. Três variantes de uma bandeira só. Santander tem América Express. Santander tem Visa. Tem Mastercard. Santander tem o Centúrio, que é o maior cartão quase que do mundo, nas suas mãos. Ninguém sabe o que está acontecendo com esse cartão. Não é divulgado nada. Nubank está lá, tímido, com o cartão Black, preparando para lançar o segmento Partners Alta Renda dentro do Nubank. E o que esses bancos estão fazendo? Quando você pensa que um banco como Santander, que tem ali, por exemplo, as bandeiras de cartões América Express, Visa e Mastercard, e aí você começa a ouvir o cliente que nem eu escuto os clientes do Santander. E eu não trabalho para o Santander, mas eu escuto os clientes do Santander. Sabe o que eu escuto aqui no canal do Santander? Santander não faz o upgrade do cartão Gold do América Express para o Platinum Car, mas o Bradesco faz. Santander não divulga a como solicitar o cartão Centúrio, mas o Bradesco divulga como que emite o Aeterno. Então você vê essas falhas que o banco tem, eles acham, o especialista que cuida dessa parte, acha que está abafando. Mal ele sabe que logo, logo ele vai para a cova. Igual foi os consultores do Bradesco, que achavam que eram demais, que eles faziam o Bradesco crescer. Estavam lá com as perdas nas alturas, os consultores do Bradesco. O Santander tem o Select, o Itaú tem o Personal IT. A Caixa tem agora a sua conta de alta renda, a Singular. O Banco Brasil tem o estilo. Nubank tem o quê? Por que o alta renda está indo para o Nubank? Que vocês não sabem, mas o Nubank está levando clientes de alta renda. E eu conheço uns par de clientes que é de alta renda e está com o Nubank. Eles não estão nem ligando que o Nubank tem o cartão Gold, ou cartão Plástico, ou Black de Metal, que dá 1% de cashback, mas o Nubank tem atendimento. Os grandes bancos têm agências físicas, têm gerentes, têm atendimento em caixa. O Nubank não tem isso. O Nubank está crescendo. E aí? Eu via discursos de gerentes de banco, quando eu participo das reuniões com eles dos grandes bancos. Participar, não, eu participo. O que eu mais escuto é que o Nubank vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. Mas, logicamente, a hora que o Nubank bater seu pico, chegar no cume de ascensão aos teus clientes e plataformas de produtos financeiros, é a mesma forma que os grandes bancos. Por que esses grandes bancos não crescem aceleradamente como cresce o Nubank? Por que esses outros bancos digitais tão atrás continuam crescendo dessa forma? Então, é só ouvir o cliente. É tão simples. É tão simples. É só vocês ouvirem o cliente de vocês que vocês vão crescer. Por exemplo, não é de hoje que a gente escuta o Santander não ouvir o cliente como eles fazem. O cliente fala, eu quero ser atendido dessa forma. O Santander faz ao contrário. O Santander lançou aí o segmento Select. No começo só tinha agência Select exclusivo para o cliente de alta renda. Depois eles incorporaram a agência Select dentro das agências varejo. O cliente entra na agência varejo para passar por uma alta salinha dentro de um casulo de alta renda. O Itaú, por exemplo, se manteve com o segmento de alta renda até hoje. O Banco Brasil lançou algumas agências de alta renda separadas e depois incorporou dentro das agências. O Bradesco é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê o Nubank crescendo. Ele sabe, ele demora para lançar alguma coisa. Vocês podem ver que o Nubank demora muito para fazer alguma coisa. Mas quando ele faz, ele faz bem feito. Faz bem feito, tanto que eles estão com 77,7 milhões e nós não podemos fechar os olhos para o Nubank. Nubank é um banco digital que é o quarto maior banco em número de clientes do país. Primeiro está Caixa, segundo o Bradesco, terceiro Itaú e quarto o Nubank. Quantos anos tem Santander aqui no Brasil? Quantos anos tem o Banco do Brasil? E quantos anos tem o Nubank? Basta a gente refletir e repensar o que esses bancos estão fazendo. Será que essas consultorias que estão sendo contratadas, esses presidentes que estão ali, e será que eles sabem realmente o que nós queremos como cliente? Porque eu sou cliente Santander Select. Não estou nada feliz com o banco. Eu sou, eu fui cliente do Bradesco Prime. Nada feliz com o Bradesco. Eu fui cliente do Caixa Econômica Federal. Tenho cartão, mas eu fui cliente do banco. Então eu deixo essa reflexão para a gente aqui, para a gente saber, para quem sabe esses bancos não mudam, não é? Não começa a fazer alguma coisa que o cliente gosta mesmo, sente o prazer de ser cliente desses bancos. Porque não é normal. O banco está crescendo dessa forma, é que tem coisa acontecendo com os grandes bancos. Para os clientes estarem migrando para o Nubank, como banco principal, alguma coisa está acontecendo. E ó, muitos estão com os olhos fechados para isso. Mas nós aqui do canal estamos com os olhos bem abertos para tudo isso que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado dessa analogia que eu fiz aqui com os bancos Nubank crescendo aceleradamente no Brasil em 2023 também. Vamos para os abraços então? Hoje os abraços vão para as cidades. Um abraço para hoje para Recife. Pessoal de Recife sempre ligado aqui no canal. Pessoal de Londrina no Paraná ligadão aqui no canal também. O pessoal de Caxias do Sul. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? Pessoal do Nordeste em peso ligadinho aqui no canal. E o pessoal de Minas também ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.